Oi gente, mais um super vídeo no canal aqui. Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Dona Maria Padilha quer te dar um recado, tá? Dona Maria Padilha quer falar com você que está vendo esse vídeo. Então desde já compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, tá? Que é muito importante, para que todos os vídeos que eu colocar no canal você receba notificação, tá bom? Dona Maria Padilha tem um recado para você. Quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198 2198-655-6776, tá pessoal? É o WhatsApp mais conhecido aqui do YouTube, então não perca tempo, entra, entre em contato, tá? E faça já a sua consulta ou as suas cinco perguntinhas, tá bom? Então, vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje, tá? Mentaliza a sua vida, mentaliza o seu momento e vamos desvendar aí, descobrir o que a Dona Maria Padilha quer te dizer. Lembrando que é uma consulta generalizada. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal amarelo, opção 3 é o cristal vermelho e a opção 4 é o cristal da cor rosa. Escolha uma das cores que mais te chamar atenção, entre na sua sintonia, use o que você quiser para poder sintonizar com a Dona Maria Padilha, tá? Para você entrar em sincronia com essa entidade maravilhosa. Para quem escolheu o cristal da cor roxa, vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Salve, Dona Maria Padilha e toda a sua falange. O que que a Dona Maria Padilha quer dizer para você que está vendo esse vídeo hoje? Aqui no canal do Cigano Igor, canal Enigma do Oriente. Bom, iniciamos com a carta 7 de Paulo. Dona Maria Padilha traz o recado para você. Dona Maria Padilha fala que você tem que ter coragem para que você possa atingir os seus objetivos. Pessoas que estão vendo esse vídeo são pessoas que estão desacreditando da sua força e estão se entregando a uma determinada situação. E a Dona Maria Padilha hoje, nesse jogo, fala para você acordar, para você entender a sua importância e para você correr atrás dos seus objetivos com força, com coragem e com determinação para que você consiga os seus objetivos, tá? Se as coisas fossem fáceis, não seriam para você. Então, Dona Maria Padilha já manda te dizer que você é uma guerreira ou um guerreiro e tudo isso que você possa estar passando nesse momento não é nada. Você tem capacidade total para resolver qualquer tipo de problema ou situação que você possa estar passando nesse momento. E a Dona Maria Padilha vem aqui dizendo para você acordar, tá bom? Ela fala para você ter um autoconhecimento da sua capacidade, faça agora. Agora é o momento de você ter uma racionalidade. O que é isso? Pensar sem emoção e com razão para que você possa tomar iniciativa e ter a sua vida, ter o controle da sua vida novamente. É hora de você... É hora de você dividir o lado emocional com o lado racional. Ar de paus. Ar de paus fala que você vai ter uma nova oportunidade se você tiver a coragem de tomar uma decisão, de ter aí um reinício na sua vida. Vai ser um reinício que vai te trazer vários tipos de benefícios, tá? Um deles é alguém te valorizando novamente ou alguém retornando para o seu caminho. Mas o mais importante é que tudo depende é de você. Depende de você se aventurar. Depende de você arriscar. Tomar uma decisão para que você possa ter as suas vitórias, os seus desejos realizados, tá? Dona Maria Padilha manda te dizer que se você quer um novo amor, você vai ter. Se você quer uma reconciliação, você terá. E se você está com algum tipo de problema financeiro, Dona Maria Padilha fala que se você quiser resolver essa situação, você vai ter sucesso, tá? Desde que você tome iniciativa, tenha coragem, tá? Para você ter o êxito através da sua força. Dona Maria Padilha fala para você realmente parar de chorar pelo leite derramado, parar de reclamar da vida, parar de ficar se comparando aos outros ou comparando a sua situação com determinadas outras situações que você possa ter passado. Ela manda te dizer que esse sentimento de pena só vai fazer mal a você mesmo, tá? O momento é de você sacudir a poeira e dar a volta por cima e deixar as coisas que te fizeram mal realmente para trás. Tudo ou todos aqueles que fizeram alguma forma, alguma coisa para te prejudicar, serão cobrados. Então ela fala para você tomar conta da sua vida para que você possa ter a felicidade, o sucesso e a estabilidade e superar esse problema que você está passando com uma grande transformação que vai florescer os seus caminhos. Então Dona Maria Padilha fala para você realmente cuidar da sua vida e esquecer qualquer outra situação. Pare de viver o problema dos outros, tá? Para que você possa ter êxito na sua vida. Muitos de vocês que escolheram o cristal roxo são pessoas que querem resolver o problema de todo mundo, esquecem de você mesmo. Então Dona Maria Padilha fala para você pensar em você, o momento é de você se ajudar, tá? Você só pode ajudar alguém quando você está bem. Então, como não é o caso, o momento é de você pensar em você para que você obtenha sucesso nos seus caminhos sobre o assunto que você quer ter sucesso. Aqui fala o seguinte, gente, fala que você vai ter notícias e mensagens positivas de uma situação que você quer que vai te trazer estabilidade, vai te trazer uma tranquilidade. Seja lá o que for que você queira, Dona Maria Padilha fala, que vai chegar essa mensagem para tranquilizar o seu coração nos próximos dias. Então tenha sabedoria, tenha paciência, tá? Que logo, logo você vai ter êxito. Basta você tomar coragem para colocar os seus planos em prática. Mais uma vez é falado que você tem que tomar uma decisão na sua vida, tá? Você tem que ter compreensão do que você tem que estar em primeiro. Qualquer outra situação, qualquer outra pessoa, qualquer outra situação fica em segundo plano. Primeiro você, para depois qualquer outra situação. Agindo assim, pensando assim, você vai ter êxito, seja lá no que for que você quer. Três valetes falando de notícias rápidas que você vai ter, tá? Então, preste atenção. Se agarra na espiritualidade. Confia no que a Dona Maria Padilha está dizendo, tá? Se você está esperando um convite na área amorosa, vai ter esse convite. Se você está esperando uma reconciliação, vai ter. Se você está esperando a resposta de um emprego, de um trabalho, de uma sociedade, vai ter. Esperando a resposta de um empréstimo, de uma situação, seja qual for. Vem uma mensagem positiva para você. E a Dona Maria Padilha fala apenas para você não ficar contando da sua vida para os outros. Vai chegar essa mensagem. Vai ter momentos melhores para você, sim. Está nos seus caminhos isso. Só tenha sabedoria para você não falar demais e estragar o que a espiritualidade tem para você. Acredite nos seus caminhos, acredite nas suas forças, acredite nos guias, nos orixás ou em Deus. Não importa. Acredite na energia espiritual. E você vai ter êxito, vai ter felicidade. Seu futuro, sua vida, as consequências negativas ou positivas estão na sua mão. Não estão na mão de ninguém. A espiritualidade, através da Dona Maria Padilha, fala que os seus passos, tanto negativo ou positivo, só tem um responsável, é você. Você é o único ou a única responsável por tudo que acontece na sua vida. Ou você escolhe trilhar um caminho bom, colher coisas boas, ou trilhar um caminho negativo e ficar sofrendo. Entenda o que vai ser falado com a energia da Dona Maria Padilha. Deus não está aqui para ver sacrifício de ninguém, tá? Ninguém está aqui para sofrer nesse mundo. Ao contrário do que algumas pessoas falam, Deus não botou ninguém no mundo para sofrer. Acorda. Mude a sua forma de pensar, tá? Pare de se contentar com pouco. Você querer o mais, você ter ganância para você. Não é ganância nas coisas dos outros, tá? Ganância para você crescer é mais do que certo, tá? Seja ganancioso para o seu crescimento, para a sua felicidade. Não é ser ganancioso para ter as coisas dos outros, não é ter inveja. Você tem que ter ganância para você alcançar seus objetivos. Todo mundo precisa de um estímulo para alcançar o objetivo. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer hoje aqui, tá bom? Se essa tiragem serviu para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Laro Exu, Exu Mojubá. Salve, Dona Maria Padilha, dona dos meus caminhos. Espero que seja dona dos seus caminhos também. Cristal Roxo. Coloque o seu nome, as iniciais da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos para ela. Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Abrir todos os caminhos para você. Amor, felicidade, prosperidade, saúde. Pouca gente sabe, mas Dona Maria Padilha também trabalha muito na saúde, tá? Fica a dica para você. Participe da promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá aqui, tá? E fazemos a consulta completa também. Cristal Amarelo. Dona Maria Padilha quer falar com você que tá vendo esse vídeo, hein? Você acredita na Dona Maria Padilha? Coloque nos comentários aí. O que que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui, do Cristal Amarelo? Sete de Espadas. Simplesmente a Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Seus planejamentos vão dar certo. Por quê? Porque você está com mais compreensão das coisas. Ou seja, você sabe agora realmente o que você quer. E por isso você vai ter. Dona Maria Padilha está trazendo pra você o que é seu por direito. Porque você agora está com mais compreensão das coisas. Dona Maria Padilha manda te dizer que você agora, tá? Vai ter uma vitória parcial. O que que é uma vitória parcial? Não é uma vitória completa. Você vai ter uma parte do que você quer, tá? Vem. Você vai conseguir. Aprenda a ficar quieto ou quieta, tá? Haja na razão e você vai ver o benefício que você vai ter. Seus planos vão dar certo. Tenha responsabilidade, tá? Com o que vai acontecer daqui pra frente. Eu acho que vai ser uma coisa que vai valer muito a pena pra você. Então, Dona Maria Padilha fala pra você. Acredite nos seus sentimentos. Acredite na sua fé. Você vai ter possibilidade, tá? De ter o que você quer, tá? Uma pessoa que não te deu valor, volta atrás pra tentar te dar valor. E não vai desistir. Vai ficar atrás de você até você ouvir ele ou ouvir ela, tá? Essa chance você vai ter. Uma pessoa que te magoou muito vem atrás de você. Esse é um recado que a Maria Padilha tá te dando. O outro recado que a Dona Maria Padilha está te dando é que você vai colher agora coisas que você plantou. Estou falando do lado positivo. Por quê? Porque você está no caminho certo pra conseguir objetivos, conquistas. Ou seja, os seus planos que você vinha fazendo. Por quê? Porque agora você sofreu, você sobresofreu, você entendeu, você está compreendendo que nem tudo é a hora que você quer. E como você agora está mais sensata ou mais sensato, Dona Maria Padilha acredita que agora você é merecedora ou merecedor de ter o que você deseja. Por isso as coisas vão começar a acontecer agora, tá? Na sua vida. Se você aceita o que está falando, coloque nos comentários. E a Dona Maria Padilha fala pra você não se sentir derrotada ou derrotado. Tira esses sentimentos. Quem riu de você agora vai ter que te aplaudir. Nos próximos dias, tá? Vem bênçãos, vem prosperidade, vem equilíbrio, vem realizações nos seus caminhos. Posso falar pra você também, tá? Aqui, se você quer essa reconciliação, você vai ter. Mas se você não quiser, tem um novo amor nos seus caminhos que chega agora, tá? Nesse mês que vai se iniciar. Nesse próximo mês você vai ter possibilidades, tá? De ter um relacionamento. Embora você ainda tem que se desapegar do passado. Para você conquistar tudo aquilo que você quer. Porém, vem sim esse novo amor. Só que o grande problema, como eu acabei de falar, é que você ainda sente saudade do passado. Por isso que as coisas não andam tão rápido no seu lado amoroso. Porque você ainda tem apego ao passado, tá? Mas, enfim, é chegado o momento que você vai ter sim que escolher entre duas pessoas ou até três para algumas pessoas, tá? Mas os seus caminhos estão abertos. A escolha vai ser sua, se você vai ter sucesso ou fracasso, tá? Vou dar uma dica que tá saindo aqui, hein? Quando você lê um livro, você volta lá atrás pra ler ele de novo? Vale a pena? Aí você tem que ver, tem que entender o recado. Mas você quer o passado, você vai ter, tá? Fica a dica aí do que saiu aqui. Dona Maria Padilha fala que você está no caminho certo pra ter vitória, pra ter triunfo, pra conquistar o que você quer. Notícias favoráveis chegando pra você e amor retribuído. Seja com a pessoa que você quer, tá? Vem a realização pessoal que você vem pedindo, a espiritualidade. Você vai ter essa realização pessoal, tá bom? É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer hoje. Sensacional esse jogo, hein? Bom, mas se por aventura você achar que não serviu pra você, que não combina com você, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também a consulta completa. Coloque suas iniciais, seu nome, nome da pessoa que você quer, nome da pessoa que você quer ajudar para a Dona Maria Padilha, tá? Coloque com fé, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like que é importante pro canal e que a Dona Maria Padilha te abençoe. Eu acredito, hein? Cristal Vermelho, revelação, recado. Dona Maria Padilha quer falar com você no dia de hoje. Você está nesse vídeo, não é por acaso. A espiritualidade tem uma mensagem pra você. E eu vou lhe falar agora, pra você que escolheu o Cristal Vermelho. Salve, Dona Maria Padilha. Quero mandar o alô ao pessoal de Niterói, aonde eu moro. Rio de Janeiro, São Gonçalo, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Barra Recreio, o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Salvador, Curitiba, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Goiânia, Mato Grosso, Florianópolis, Santa Catarina, todo mundo ligadinho no canal Enigma. Gratidão, hein? É o Cigano Igor falando. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, pra você do Cristal Vermelho. Iniciamos com o As de Espadas. O As de Espadas vem falando o quê? Presta atenção. É chegado o momento que você vai ter a conversa que você tanto quer com uma pessoa que você deseja. Essa conversa vai trazer esclarecimentos e resoluções de problemas que você vinha adiando ou está passando. Depois dessa conversa, muitos de vocês vão ter uma recompensa. Alguns de vocês vão ter um recomeço com alguém que você quer. Alguns de vocês, depois dessa conversa, vão tomar uma atitude de levar sua vida adiante. Ou seja, conversa decisiva pra muitos de vocês, tá? Nos próximos dias. É uma conversa franca que vai trazer lucidez, transparência na situação que vocês estão passando. Círculo de Espadas, o que eu posso falar pra você? Você, por muito tempo, vem vibrando uma energia de medo de perder uma coisa. Ou até mesmo medo de conseguir alguma coisa. E isso, realmente, faz com que você não consiga o seu objetivo. Então, Dona Maria Padilha fala que a hora é a hora de você se positivar. É a hora de você acreditar nos caminhos que a espiritualidade está abrindo pra você. Não tenha medo de nenhuma situação. Por quê? Porque você é capaz de ter, de resolver e de conquistar o que você quer. Então, o medo, ele só tira a energia do ganhar, a essência do ganhar. Toda vez que eu tenho medo e deixo de fazer uma coisa, eu acabo perdendo oportunidades que eu possa me arrepender depois. Então, o que está falando aqui? Não tenha medo, tenha precaução em determinadas situações. Mas não deixe de acreditar no seu potencial. O medo, ele tira, realmente, uma vitória que você possa ter. Dona Maria Padilha fala pra você escolher uma direção, agarrar uma direção e fazer aquilo. Vou dar um recado aqui rapidinho, tá? Na área profissional, na área de trabalho. Tem gente aqui que quando vai ver um emprego ou vai atrás de um trabalho, quando a pessoa pergunta pra ele ou pra ela, o que ela faz, ela fala ou ele fala que faz tudo. E a Dona Maria Padilha manda te dizer que quem faz tudo não faz nada. Escolha uma direção. Saiba o que você quer pra você ter. Não coloque vários objetivos na sua mente. Coloque um único objetivo e vá atrás dele, que vai dar certo. Quando você coloca vários objetivos, você desvia as energias e nada acontece. Fica a dica pra você, tá? A Dona Maria Padilha mandou eu falar, eu falo. A Dona Maria Padilha também manda revelar pra você o seguinte. Haverá uma comunicação inesperada, um convite de alguém te chamando pra sair. É um convite que vai até te deixar, sim, surpreendido ou surpreendida, tá? E a Dona Maria Padilha fala que vale a pena. Vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, nem que seja momentânea, tá? Oito de paus. Oito de paus. A Dona Maria Padilha manda te dizer também. Logo, logo, você vai estar apaixonado ou apaixonado por uma pessoa e vai viver esse relacionamento, tá? Vai ser uma realização pra você. É uma pessoa boa que traz uma transformação pra você e vai te ajudar muito a prosseguir os seus caminhos. Vai te ajudar, além de ser uma pessoa para o relacionamento, é uma pessoa que vai ser o seu amigo ou a sua amiga de verdade. Pra quem espera comunicação, a Dona Maria Padilha fala que você vai ter essa comunicação. Alguém longe pensa demais em você, pensa em te ver, pensa em ter uma conversa com você, ou te chamar pra conversar. Essa pessoa acredita ainda que tem oportunidade com você. Três de paus, Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, pra você, claro que não é todo mundo, tá? Algumas pessoas. Pra você que está num triângulo amoroso, tá num quateto, não importa. Você vai ter essa pessoa enquanto você quiser, porque essa pessoa está muito ligada a você e não te esquece. Por mais que às vezes fique um tempo sem falar com você, essa pessoa não te esquece e não sai da sua vida, tá? E falo mais, existe a possibilidade sim dessa pessoa ter um relacionamento com você no futuro. Sua vida vai passar por muita, mas por muita prosperidade, equilíbrio e estabilidade. Agora quem está dando as cartas é você e seus caminhos estão abertos para você atingir os seus objetivos. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui. O pessoal do Cristal Vermelho, Dona Maria Padilha trouxe uma mensagem para você fortíssima, hein? Gostou? Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo que é importante. Você ajudando o canal, você também é ajudado. Coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque os seus pedidos, as suas iniciais, fale para mim de onde você fala, qual o estado, qual o país, qual o bairro, qual cidade. E agradeça a Dona Maria Padilha que vai trabalhar a seu favor. Pessoal, participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776. A resposta dada é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo de segunda a sábado, de 9h às 18h, tá bom? Então, eu sou o Cigano Igor e o Baralho Cigano responde. Dona Maria Padilha quer falar com você que está vendo esse vídeo. Dona Maria Padilha tem sim uma revelação para você. Cristal roxo, hein? O que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje? Para você que escolheu o cristal rosa, desculpa, não é, Roas? Para você que escolheu o cristal rosa, a Dona Maria Padilha vai te dar um recado seguinte, ó. Gente, é uma tiragem generalizada, tá? Não vai combinar para todo mundo. Mas a Dona Maria Padilha fala que para você que está com o coração partido, foi traída, traído, ou largada, ou trocada, ou trocado, a Dona Maria Padilha fala para você acalmar seu coração. Por mais difícil que seja, fica tranquilo que o mundo é uma bola, o mundo vai girar, pessoal. Um momento você está embaixo, depois você está em cima. E a Dona Maria Padilha garante que a pessoa que fez isso com você vai se arrepender, tá? Enxuga suas lágrimas, não fique triste. Fica tranquilo, fica tranquila. É difícil, mas não tem lágrima que dure para sempre, tá? Dona Maria Padilha está com você. E ela fala para você não fugir de movimentos. Cuidado para você não descontar o que você está passando em outra pessoa futuramente. E ela diz que ela vai te surpreender positivamente, porque vem aí um novo amor para você. Uma pessoa que vai curar essa ferida, vai te trazer a prosperidade amorosa que você merece. Vai ser um amor verdadeiro. É uma pessoa que vem demonstrar para você as suas qualidades. Muitos de vocês já conhecem essa pessoa, já é seu amigo ou sua amiga. E para outras pessoas, você está conhecendo esse ser humano. E essa pessoa vai te trazer sim, tá? Uma completude, uma nova etapa na sua vida, na sua área amorosa. Falo para você, não reme a sua vida, tá? No lado ao contrário. Não fique triste. Não coloque barreiras no seu caminho. Enxuga essa lágrima, levanta, dá a volta por cima. Você tem a Maria Padilha do seu lado. Você é forte. Você é poderoso. Você é poderosa. Nada e nem ninguém vai acabar com você. Nada e nem ninguém vai te ferir. Seis de ouro, Dona Maria Padilha fala que você não merece mendigar amor de ninguém. E nem ter um relacionamento desigual. Está chegando uma pessoa que vai ter muita atração por você, muito desejo, ou já tem, para quem já conhece, e vem prosperidade nesse relacionamento aí. Dona Maria Padilha manda te dizer também. Você vai saber, tá? Que essa pessoa que fez isso com você, está passando por maus momentos. E ela fala para você não estender a sua mão. Não botar a sua mão no fogo por essa pessoa. Logo, logo, você vai ser surpreendido com algum tipo de notícia dessa pessoa. Entenda. Dona Maria Padilha fala para você cuidar da sua vida. Sair dessa tristeza. Colocar a espiritualidade ao seu lado, tá? Que você vai ter êxito, você vai ter felicidade. Nada de ficar jururu. Nada de ficar remoendo situações. Controle os seus pensamentos. Não se entregue, tá? Em uma situação que não vai te fazer bem. Tenha consciência que ninguém merece o seu esforço. Primeiro você. Para depois, qualquer outra pessoa, qualquer outra situação. Para você viver um grande amor, gente. Dona Maria Padilha fala para você. Para você viver um grande amor, primeiro você tem que se amar. Primeiro você tem que aprender a se amar. Não faça mais pelos outros do que você faria por você. Quando você aprender a dosar isso, você vai estar preparado ou preparada para viver um grande relacionamento com muita felicidade, com muita verdade e com muito amor. Eu acredito na espiritualidade. Eu acredito na Dona Maria Padilha e em todos os guias e em todos os orixás. E você? Esse foi o recado da Dona Maria Padilha para você. Lá do Exu, Exu e Mojubá. Salve, moça bonita. Gratidão a todos vocês. Que todos vocês possam ter tudo de bom da espiritualidade. Gratidão.